O verão terminou, chegou o outono, mas o seu corpo continua o mesmo e aqui na Atenas você tem que cuidar desse corpo com muita propriedade com a ajuda do Gessé que está aqui com a gente de novo. Gessé, mais uma vez seja muito bem-vindo. Olá Clóvis, olá pessoal. Gessé Gomes aqui mais uma vez falando com vocês. Realmente Clóvis, mudança de estação e o que geralmente acontece nas academias é que a pessoa nessa mudança de estação acaba dando uma esfriada naquela motivação essa que ela tem no verão. Então a ideia é que esses alunos não deixem a peteca cair e continuem cuidando do seu corpo mesmo no outono. Agora começa a esfriar um pouquinho mais, o corpo ele fica um pouco mais escondido. Então algumas pessoas deixam de lado essa questão da musculação. O importante é criarmos uma rotina de treino e dentro dessa rotina de treino a parte estética ela vem também. Mas o mais importante é que está acima de tudo é a saúde e a qualidade de vida. A parte estética é uma consequência. Então Clóvis, eu aproveito essa oportunidade aqui. O Guilherme e a Juliana nem sabem disso ainda. Mas eu lanço um desafio para você que está pensando em desistir ou acabou desistindo do seu programa de treinos. Se dentro de oito semanas, 40 sessões de treino, você não tiver mudança nenhuma na sua composição corporal, fui bem claro, oito semanas, 40 sessões de treino. Se a sua composição corporal não mudar, eu, Gessé Gomes, eu pago mais uma mensalidade para você aqui na Atenas Academia. Olha aí que desafio, hein? Então, já ouviu? Sabe direitinho. Claro que tem todo um esquema para você seguir. Mas o Gessé falou, está falado. E eu tenho certeza que ele nunca deixa ninguém na mão aqui. Aliás, tem uma coisa que ele diz que eu gosto muito. Que ao invés de você pensar em projeto verão, pense em projeto de vida, meu amigo. As coisas não são tão simples como parecem. E depois vai ficar mais fácil no verão, tá bom? Então essa é a Atenas Academia. Mais um parceiro do Tv Shop Litoral Norte.